Sim, você leu certo. A GM pretende dar uma carteirada na Fórmula 1 durante o GP de Las Vegas e pressionar pela vaga da Andretti. E quer saber? Ela tem total razão. É sobre isso que falaremos nesse vídeo. Olá amigos do Grande Prêmio, tudo bem? É a Blink Marais por aqui. Antes de mais nada, peço que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que o faça nesse instante. Também acione o sininho e permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada do nosso conteúdo. E claro, deixe o like aí no final desse vídeo. Muito bem, falemos então sobre a General Motors, a GM, a Andretti e a Fórmula 1. O caso é que a Andretti e a GM, que foram aprovadas pela FIA, essa associação, para formar uma equipe para entrar no GRID, elas ganharam a aprovação da FIA, da Federação Internacional de Automobilismo, há algumas semanas, querem uma resposta da Fórmula 1, porque agora precisa que os detentores dos direitos comerciais e as equipes aprovem também a entrada da Andretti. Mas por enquanto ainda não há muita movimentação por parte da Fórmula 1, só realmente as declarações que se somam a cada final de semana, falando sobre, olha, o que vai agregar isso ao GRID, Bécima Primeira Equipe, a gente vai ter que, sabe, dividir de novo a receita, vai ter mais gente aqui para dividir no momento que o esporte está tão saudável financeiramente. Então, a maior parte das equipes já se colocaram contrárias à entrada da Andretti, e preferem que, na verdade, ela compre algum time que esteja no GRID. Mas no momento não tem ninguém que queira vender, assim, pelo menos explicitamente, queira vender a equipe nesse momento. Mas a GM, por exemplo, entrar numa associação parecida ou bem semelhante ao que a Red Bull fez com a Ford, faz com a Ford, vai fazer com a Ford em 2026, aí as equipes já têm outra visão. A Williams, por exemplo, na voz do James Woles, o chefe, disse que acha interessante que a GM faça alguma associação com alguma equipe que já esteja no GRID, por exemplo. Seria interessante, né, trazer essa grande marca, é mais uma grande montadora a fazer parte da Fórmula 1. Mas não é o que a GM quer, né? A GM quer entrar na Fórmula 1 com o Andretti. Então, numa reportagem nessa semana na Associated Press, né, agência AP americana, o presidente da GM falou exatamente sobre isso, dizendo, olha, a gente entende essas declarações, né, de que a gente poderia entrar na Fórmula 1 dessa forma, mas o nosso compromisso é com o Andretti. A gente só vai entrar na Fórmula 1 com o Andretti porque é todo projeto formado pra isso. E aí, dentro desse contexto, surgiu a informação de que a GM vai mandar a Las Vegas um grupo de executivos pra pressionar a Fórmula 1, né, pra dar uma carteirada e dizer assim, olha, e aí, o que vai ser? A gente vai entrar, não vai entrar? E aí, por outro lado, a Fórmula 1 vai ter coragem de dizer não pra Andretti, pra GM, no caso, né, da novela, capítulo dos mais interessantes nessa novela que se transformou a entrada da Andretti na Fórmula 1, né, mas o caso é que a GM vai pressionar muito mesmo a Fórmula 1 por essa resposta e tenho a impressão de que não vai demorar muito pra gente entender como vai ser feito isso e eu quero ver muito a Fórmula 1 dizer não pra GM pelo andar da carruagem de todos esses chefes e essa contrariedade toda e tudo mais. Então, assim, é algo pra gente seguir na semana que vem, principalmente, e nas próximas semanas. Enquanto isso, o Michael Andretti continua também muito vocal, garantindo, né, que a equipe tem estrutura física, tem investimentos, né, ele chegou a pensar num protótipo aí, né, pra ir pro túnel de vento dentro do regulamento de 2023, pra comprovar, de fato, esse compromisso de entrar, né, já disse várias vezes que tem a grana pra taxa e disse recentemente mesmo que a equipe pretende ser genuinamente americana, construir o carro nos Estados Unidos, ter um piloto americano, engenheiros e ter o aval, e vir, né, empurrada aí pela GM com a marca da Cadillac, né, puxando pela Cadillac. Então, a Andretti tem todos os elementos aí pra entrar na Fórmula 1 e eu quero só ver a Fórmula 1 dizer não pra esse grupo. Acho que agora a coisa muda um pouco de patamar. Deixa pra mim nos comentários aí. Agora vai? E antes de encerrar esse vídeo, eu peço, se inscreva no nosso canal, deixa o like aí e aciona o sininho. Eu volto no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho